Se você achou que 2020 estava ruim e não podia piorar, Achou errado, otário! você está completamente enganado. Além de pandemia, meteoro, nuvem de gafanhotos e peste bubônica, nós temos também risco de guerra do Brasil com a China. Não, em 2020, porém, entrando no radar em 2020. Vamos falar mais sobre isso. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu joinha e é isso aí, vamos que vamos. Presença chinesa e risco de guerra entram no radar militar do Brasil. Notícia da Folha de São Paulo que teve acesso à elaboração do PDN, que é a Política de Defesa Nacional, e o AMD, que é a Estratégia Nacional de Defesa. Dois documentos que devem ser encaminhados no dia 22 agora para o Congresso Nacional. Presença na China, aqui nos países da América Latina, que já é uma preocupação antiga dos Estados Unidos, entrou agora oficialmente no radar das Forças Armadas Brasileiras. Agora fudeu de vez! Que, primeiro, tem atuado bastante em conjunto com as Forças Armadas Americanas, e que agora vem, assim como nos Estados Unidos, que vários países aqui na América Latina caíram numa espécie de armadilha econômica por parte da China, que já investiu, vamos verificar aqui, 964 bilhões de reais, ou seja, quase um trilhão de reais, em programas de infraestrutura aqui na região, com esses países sendo obrigados a conceder contrapartidas a esses investimentos. Essa presença dos chineses nos países da América Latina gera, é colocado ali nos relatórios, como um potencial de risco, de guerra, de atrito com o Brasil. O quê? Brincou! Outro ponto de atrito com o Brasil é a Venezuela, né? E a Venezuela, não só pela instabilidade do seu governo, que dá margem para intervenções externas, como também pelo apoio aberto que a Rússia concede à Venezuela, e, portanto, um conflito indireto com a Rússia, também é vislumbrado no radar das Forças Armadas, nesses dois planejamentos que devem ser enviados ao Congresso Nacional. São documentos de Estado, né? Que tradicionalmente são enviados ao Congresso Nacional e que trazem preocupações sobre cenário internacional, diplomacia, estrutura militar. E um dos pontos desse relatório é justamente uma preocupação com a falta de gastos do Brasil com estrutura militar, apesar do Brasil ser o 11º país que mais gasta com as suas Forças Armadas. Boa parte desses gastos são com folha de pagamento, são com pessoal. Foi levantado o número aqui, né? Cerca de 110 bilhões, 111 bilhões de reais que a gente gasta com as nossas Forças Armadas, 80 é para gastar com folha de pagamento, né? Ou seja, sobra muito pouco realmente para investimento de equipamento militar ou para parcerias internacionais, como a gente tem com os caças Gripen, né? A gente tem com os suecos, justamente para o fornecimento, para a fabricação desses caças. Outro ponto apontado pelo documento é justamente a preocupação em proteger a Amazônia sendo um objeto de cobiça internacional, que é uma coisa que já tradicionalmente vem sendo trazida pelo documento, né? Essa necessidade de se manter fiscalização e controle sobre a Amazônia frente a interesses externos. E assim, esses documentos são documentos de Estado trazidos pelas Forças Armadas e com perspectivas a longuíssimo prazo. Então a gente está falando de defender e proteger a Amazônia de uma perspectiva de cobiça internacional em cima da Amazônia até 2040, né? Não é quando eu coloco aqui de um risco de um conflito armado indiretamente com a Rússia ou com a China, não se está falando agora, ano que vem, daqui dois anos. A gente está falando de uma perspectiva de até 2040 você ter essa possibilidade, né? E um dos pleitos das Forças Armadas que devem ser trazidos nesses dois documentos é justamente um investimento de 2% do PIB nas nossas Forças Armadas. Hoje a gente gasta 1,1% do PIB e a meta da OTAN é de 2%, só que pouquíssimos países da OTAN cumprem essa meta, o que gera um pouco de incômodo ali para os Estados Unidos, que gasta muito com defesa. E a OTAN é justamente uma maneira, né? Um consórcio, digamos assim, para que os países se defendam e cooperem entre si. E com, obviamente, só os Estados Unidos e mais alguns poucos países cumprindo a meta, a carga nas costas desses países fica muito mais pesada. Para além disso, nós também temos o que mais nós temos. As Forças Armadas também pedem uma atenção especial ali para o entorno estratégico, principalmente no Atlântico Sul, para impedir que a gente tenha bloqueios marítimos e movimentações suspeitas. E justamente por isso as Forças Armadas pedem o investimento e a construção de novas fragatas leves, né? Para que a gente negue acesso a inimigos que possam bloquear o país e monitorar comportamentos marítimos suspeitos. Pois é, meus amiguinhos, é justamente sobre isso que gostaria de falar hoje. No dia 22, vamos ter acesso oficialmente a esses documentos e saber todos os pontos que devem ser trazidos pelas nossas Forças Armadas em relação a perspectivas de defesa, investimentos e diplomacia. E em havendo alguma atualização relevante, eu trago aqui para vocês. Beleza? Um abraço e até mais! Beleza? Um abraço e até mais!